O senhor me disse que deixou o baú no meio do mato. Está certo disso? Acredito que sim. E ele ainda deve estar lá depois de anos. Só que aquele mato cresceu e virou uma floresta da porra. E o senhor se lembra do lugar exato onde deixou esse bahu? Não me lembro muito bem. Como dizia, lembrar das coisas cansa. Espero que não tenha a ideia maluca de se meter na floresta sozinho. Pode acabar se perdendo. Não se preocupe. É, o Jorge irá me ajudar de graça. Eu já falei que sou o salva-vidas e não guarda florestal. Está bem, porra. Eu te pago 50 centavos. Nada mais que isso. Nem por um milhão de dólares faço mais favores a você. Cansei. Eu não preciso de você. O poderoso trô pode encontrar o tesouro e ser rico sozinho. Pois faça bom proveito. Ora, ora, que desprazerem ver vocês, as irmãs bagaceiras. Uma saiu do lixão e a outra parece que encheu a cara. Passou graxa no cabelo. Está falando aquela que perdeu o namorado para um travesti. Perdi nada. Eu ainda vou conquistar ele de novo. É uma questão de tempo. E o Jansil é bem mais famoso que você. Algo que você jamais será. Pois eu e minha irmã seremos estrelas da série. Vamos ganhar o mesmo salário. Maior até do que seu querido Justin. Chegaram a considerar você para meu papel, mas não a acharam má suficiente. É, querida Malvina Lucrecia Borja, você ficou na merda. Ah, que se fodam vocês. Não dou a mínima. Ela está chorando e rolando na areia. É, ela aceitou bem. Isso? Eu tinha ido dar uma volta. Aconteceu alguma coisa enquanto isso? Exceto o fato que fomos atacados por piratas atrás de tesouro que fizeram reféns, além de tiros e ameaça de bomba. Está tudo bem. Puta merda. Deve ter ficado todo mundo nervoso. Eu não. Mantive a calma e sangue frio. Edi Fredegundo Júnior tem nervos de aço. A propósito, aonde está sua irmãzinha feiosa de nome esquisito? Minha nossa. Se eu perder ela, meus pais cortam a minha amizade a um. Então, devemos contar para ele que ela está na praia nudista aqui perto? Não. Deixe ela curtir sua namorada oriental nudista um pouco mais.